Bom dia, sejam bem-vindos ao Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu sem Kimono 2023. Boa sorte a todos, senhores artos, vocês estão autorizados a dar início ao evento. Boa sorte a todos, senhores artos. Boa sorte a todos, senhores artos. Boa sorte a todos. Boa sorte a todos. Boa sorte a todos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Keep it down! Keep it down! Come up here! Come up here. Come up here. erwisca kamu is anak 그리고 살 Don't let me fall in love. courtsall it out in love. quy, Let's join. Let's go. You wanna go? temas down that match. Atenção atrás da Ibora Guerra da equipe A2. De aquecimento procurando o coordenador de número 1. Atenção atrás da B2. Atenção atrás da B0. E asinas aos quebrancaram a amarelo. Boa, vamos lá. Atenção atrás das escrituras da categoria, adulto, mais crítico, médio, área do que instrumento, coordenador, acidente. Opa, cara ativa, Luan. Acredita, irmão. Bora. Atenção aos atletas que se metem na categoria. Mas depois vem escolhendo o preto apesado, começar já que subindo o coordenador de número 4. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Let's f**king go! Let's go, let's go! Go! Down! Down! Good night! Agora, vai! O f**k ainda tava crescendo, entendeu? Timo! You may have seen them! Let's go! Down! Good night! Ya! So you can see your hands. Atenção os atlantos inscritos na categoria Adão Turma Escolhido, Aço Médio Área de Aquecimento com a coordenadora de número 5 Atenção os atlantos inscritos na categoria 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 Atenção os atletas inscritos nas categorias, Master 3 masculino preto a leve e Master 2 masculino preto a pesado, com parecida de aquecimento coordenador de número 4. Atenção atletas inscritos na categoria, adulto masculino azul médio, área de aquecimento coordenadora 6. Atenção atletas inscritos na categoria, adulto masculino preto a leve e Master 3. Atenção atleta inscritos na categoria, adulto masculino preto a leve e Master 3. Atenção a Obrigado. 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 Atenção à categoria. Adulto masculino preto super pesado. Compareceu a área de acusamento do coordenador de número 11. Atenção à categoria. Atenção à categoria. De presented par finta, relativamenteικou pesado. Quando Colepsich tem torno de número 6. Atenção à categoria. Atenção, atletas inscritos na categoria adulto masculino azul médio. Atenção, atletas inscritos na categoria adulto masculino. 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 Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? 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 O que é? O? O? O que é? O que é? O que é? O? O que é? O que é? O que é? O que é? O? O que é? O que é? O que é? O que é? O? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?